Rapaziada, no 3, aquela máscara do like, vamos conseguir bater 300k, sei lá, será, será, será? 1, 2, 3, deixa o likezão aí, bora pra tentar bater 300kzão de like aí. Que horas da NFA? 8 horas, meu. Pelo menos era pra... é pra ser, né, tropa? Já vou antes. Só já pô o lanche pra não tomar capa. Eu não curto tanto Antigamente era Teve uma época que eu fiquei jogando assim Mas eu mudei Nem toda 0 Nem toda 100 Pra ficar bugado Sei lá Cadê tu, mano? Joga a rank Vou jogar, mano Deixa acabar essa aqui Tem uns 3 já Tu sabe que o pai vai bugar pixel Tu vai tomar Acho que dói Caralho, eu sou de algo Cara, é muito solto no X1 Cara, meu Deus do céu Cara, eu não peguei pra merecer isso Caralho Mano, eu tenho 2 jogadores de X1 no time, tropa Um AWP nerd Que, mano, não para de jogar, tropa Tu vai no quarto do John E tá jogando treinamento o dia todo, mano O cara tá em off Tá jogando treinamento, mano Treinamento, treinamento, treinamento Mudando configão doido E aí Tem essa criança maldita E o Lzinho, cara Que virou jogador de X1 Aí no camp Os dois viram suporte Tá ligado? Não dá, mano Rapaziada, me fala O que é farpa pra você, mano? Tô falando Lendo um bagulho de Nego falando de bagulho de farpa aí O que é farpa pra vocês? Fala aí Não contou Mano, para com essa arma aí, cara Meu Deus do céu, cara Só peito Ô bag Oi Na próxima, bora de AK Sem capa Aí tipo, só um tap Tá ligado? Porra Pega aqui Ah, meu Deus do céu, cara Tô parado pra ir dar gel, cara Que cara doente, mano Eu falei que tava sem gel pra rotear Porra Quer ganhar, mano? Ganha aí, mano Dá ele de novo com essa porra, essa arma, mano 320k, será, tropa? NFA passa no YouTube, mano Valeu Géu, é Tire gel Tire gel de álcool Porra Apesar que eu vou tomar um só Eu vou cair, mano Tá bugando o pico, cara Que moleque leio O cara tá bugando o pixel x1 O cara pior do Free Fire, mano Já vai, não Tô com uma só É uma só Ah, lixo Para de bugar o pixel, mano Tô bugando o pixel, porra Tô achando Tava assim, tava assim Olha, olha Ha, ha, ha Missing Caralho, não pegou Minha opa tá engasgando Calma, calma, calma Tira, não tira não Calma, calma, calma Rapidão, rapidão Rapidão Bata não, bata não Bata não, namorou Bora Já tá dando até localização inválida 300, mano Para 3, gente Para 3, gente Tipo no botão adicional, tá ligado? Você sabe que eu vou esperar Tô aqui embaixo Eu não vou trocar aí em cima Tomou 150 também, danado Ah, índia Ai, no bugar o pixel, não Acho que eu sou lá de back Acho Caralho, pegou Passando ainda Vai que tu tá lá no radioativo Hum, acho que tu nem jogou essa época, né Tu? Vou jogar Não Não Meu amigo Era 3D, tava balando em um segundo Ah, joguei, joguei Que a caixa me levantava Pra dar capa Não, mas Vem lá embaixo Aqui em cima, tu Escolhe Já vem, já vem Então sai desse gel aí, mano Tira esse gel aí, na moral Com todo respeito Obrigado Ai, travou Caralho, ele vem pulando Atirando igual um louco, mano É o Tarmaninha Deu pra escapar assim, né Tá? Mentira da peste A gente fama de novo? Não, fama do caralho Famas é horrível Quem é do que? Quem é do que? Vem de... X-M8 usada Uh, vai perdendo é certo O pai é o melhor do mundo X-M8 Saudade com a tua E com a tua discórdia Nunca mais vai ter Triste falar Cara, ele veio pra cá, mano Tu é soltão, hein, mano Só um tap, só um tap, só um tap Porra, só um tap na cara Só um tap Ah, acabou a sense Eu não tenho o 1000 de DP não, corno Só aquele famoso tirinho na cara Então vem, adaptado Cadê tu? Calma, calma, calma Que tu vai tomar Tô remando aqui Quebrando o mouse Ele quer que eu dê um tap Olha isso Não tem mouse pra atirar de perto não, mano Que sufrido, cara Não tem o meu braço É, tô quebrando o braço aqui, cara Ah, caí Calma aí, calma aí Deixa eu subir Mano, meu braço já tá doendo, viado Caralho, mano Mentira, mentira, mentira Mano, não tem sense pra isso não, tropa Tá de sacanagem Ah Mano, não tem. Transcrição e Legendas Pedro Negri